Petrópolis, cemitério improvisa covas para receber vítimas da chuva. O mutirão foi montado no cemitério municipal de Petrópolis para receber as mais de 100 vítimas da chuva. Na parte alta, onde antes havia um capinzal, vários homens ajeitam o terreno e cavam às pressas novas covas na terra. O movimento no local, que pela manhã era tranquilo, foi se intensificando a partir da tarde desta quinta-feira, 17, com um sepultamento ocorrendo atrás do outro. Por causa do local íngreme onde estão sendo cavadas as novas sepulturas, os caixões têm que ser levados nos ombros por familiares e amigos das vítimas. Segundo um funcionário do local, só hoje foram abertas 24 covas. Uma das vítimas enterrada hoje foi Zilmar Ramos, que morreu dentro de um ônibus tragado pela Força das Águas na tarde de terça-feira, 15, segundo conta a filha, Vitória Ramos Alves. Ela estava indo buscar a minha irmã, com desespero de não saber. Notícias. Foi a última vez que a gente conseguiu falar com ela. Não deu tempo de sair, quando o ônibus caiu. Ela era uma força da natureza. Ninguém parava ela. Ela abraçava e defendia todos. Vítima do desabamento causado pelas fortes chuvas, Débora Lins-Tember, 22 anos, morreu ao lado dos dois filhos pequenos, Gustavo, 5 anos, e Eloise, 2 anos e meio. Os três foram sepultados juntos. Ela estava em casa com as crianças quando veio a chuva. Infelizmente não teve como socorrer eles. É uma dor que não tem palavras. Perder nossos entes, nossas criancinhas. É muito triste. Só Jesus, relatou Gerson da Silva Souza, que era cunhado de Débora. Mais primeira aula disponível. O economista Paulo Gala mostra como investir bem em 2022 além das mais de 100 mortes registradas pelas autoridades locais. A polícia civil contabiliza ainda 134 pessoas desaparecidas na cidade. Saiba mais mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo. Mais um gêmeo se tornou vegano. O outro comeu carne. Confira o resultado mais como eram os penicos na Roma Antiga? Arqueólogos mostram mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do Mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.